Vamos finalizar essa parte agora trazendo os conceitos da química, propriamente dito. Até porque já anoiteceu, eu fiquei o dia inteiro gravando isso daqui e fazendo as edições. Então vamos lá que eu quero acabar com isso para a gente finalizar e para vocês terem atividades para fazer durante a noite. Tudo bem? E durante a semana, claro. Não precisa fazer à noite, quando você tiver um tempinho para acessar. A gente finalizou a anterior falando dos diversos modelos de contaminação ou de espalhamento da doença. Então a ideia era mostrar que quanto maior o contato entre as pessoas e maior a velocidade com que elas se conectavam, maior era a taxa de contaminação em função do tempo, ou seja, a velocidade de contaminação era maior. E o que isso tem a ver com reações químicas? Então deixa eu pegar minha canetinha aqui. Se a gente pegar uma reação química tranquila, então moléculas de gás hidrogênio, aqui está errado, tá? É gasoso, não é acoso. Moleculas de gás hidrogênio reagindo com moléculas de gás oxigênio, ou seja, uma combustão. Gás hidrogênio entrando em combustão com oxigênio, formando moléculas de água. Percebam que aqui a reação está balanceada, né? Eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes a molécula de água me dá 2 oxigênios também. E aqui está a representação. Moleculas de gás hidrogênio, moléculas de gás oxigênio. Aqui significa que teve um fornecimento de energia na forma de calor para a produção de moléculas de água. O que precisa para essa reação acontecer? O que você acha que precisa para essa reação acontecer? Bom, uma das coisas que está descrita aqui é calor, né? Uma outra coisa que parece óbvia, né? E é óbvia, é que as moléculas precisam estar em contato. Se eu não tiver contato entre elas, eu não tenho a reação acontecendo. E não são todas as moléculas que ao entrar em contato e com o fornecimento de calor, sofrem reações. Então precisa ter uma afinidade entre as moléculas. Ou seja, eu preciso ter moléculas em contato, afinidade entre as moléculas, calor, para quebrar as ligações entre os átomos e sofrer um novo rearranjo, de modo a sofrer um novo rearranjo e formar novas moléculas de água. Então se eu quero aumentar a velocidade dessa reação ou diminuir, eu posso trabalhar com esses fatores. Com o contato, com a energia e com a quantidade de moléculas que existem. Se por um acaso eu colocar as moléculas de gás hidrogênio em um tubo fechado, sem contato com o oxigênio, essa reação vai acontecer? Não, não vai. Aqui a gente pode até estabelecer um paralelo entre aquilo que está acontecendo, a pandemia. Se eu confino as pessoas que estão doentes, elas vão transmitir a doença para outras pessoas? Não. Se eu confino as moléculas de gás hidrogênio, elas têm como reagir com as moléculas de gás oxigênio? Não tem. Então esse é um dos fatores que permite a gente controlar algumas reações. Evitar o contato entre os reagentes. Vamos lá. Dá um exemplo disso. Como que isso pode acontecer? Bom, quando você quer proteger um alimento, o que você pode fazer? Você pode guardá-lo dentro de um pote. Por quê? Guardando dentro de um pote, você minimiza o contato dele com o oxigênio do ar, que é uma das substâncias responsáveis pela oxidação dele. Você minimiza o contato dele com bactérias, que é um dos fatores que ajudam a degradar. Então, se você minimiza o contato, a produção vai ser menor. A reação vai ser menor. Da mesma maneira, eu posso minimizar o contato de uma parte das moléculas. Às vezes, eu não consigo limitar o contato 100%. Isso também diminui. Não impede a formação, mas diminui a formação, a quantidade de moléculas que se formam. Então, um dos fatores é evitar o contato entre as moléculas que possam ser reagentes entre si. Então, portanto, o maior contato entre as moléculas é um dos fatores que aumenta a velocidade da reação. Da mesma maneira que o maior contato entre pessoas não contaminadas com contaminadas, aumenta a contaminação por parte do coronavírus. Um segundo fator. O que você poderia, além do contato entre as moléculas, trabalhar nessa reação? De modo a diminuir ou de modo a alterar a velocidade com que ela ocorre? Bom, além do contato, você vê aqui um triangulozinho que significa o fornecimento de calor. Se eu retirar o calor, essa reação acontece? Algumas reações são muito sensíveis e podem ainda continuar acontecendo. Mas se eu retiro a energia do processo, dificilmente a reação continua acontecendo. Ou seja, minimiza-se a taxa com que essa reação se processa, a quantidade de produtos formados. Então, a velocidade da reação é minimizada pela temperatura ou pelo fornecimento de calor. E um terceiro ponto é a quantidade. A quantidade que está em um determinado espaço. Então, se eu tenho muitas moléculas confinadas no mesmo espaço e coloco com outras moléculas do reagente confinado no mesmo espaço, fornecendo a quantidade de energia adequada, eu vou formar mais substâncias. Aqui a gente não aumenta só a quantidade. A gente aumenta a quantidade no mesmo espaço. Ou seja, se eu tenho um recipiente com uma capacidade X, eu coloco mais moléculas do que havia anteriormente. Ou seja, eu aumento o que a gente chama de concentração, que é a quantidade de espécies, moléculas, átomos, íons, em um determinado volume. Essa é uma medida de concentração. A gente vai trabalhar com essa medida posteriormente. Então, alguns fatores que podem afetar a velocidade da reação são esses. O contato entre as moléculas, a energia fornecida e a maior concentração, a maior quantidade em um determinado volume. Vocês estão vendo que aqui do lado apareceu um link. Esse é um link de uma simulação que eu vou mostrar para vocês, que mostra como a energia afeta a velocidade das moléculas e, portanto, pode afetar a velocidade das reações. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma simulação. Ela não é uma simulação que vai mostrar reações químicas acontecendo, mas eu queria mostrar para vocês a movimentação das substâncias em função, principalmente, da temperatura. Esse é o site da PET Colorado. É um site bem bacana. Se vocês digitarem PHET Colorado, no Google vocês vão achar várias animações que podem ser utilizadas por vocês. Aqui a medida de temperatura está em Kelvin, que é uma das escalas que a gente utiliza para medir, e está em graus Celsius. Vou colocar em graus Celsius, que é o que a gente mais comumente usa. E aqui eu vou acrescentar algumas moléculas ao meu sistema. Esse Collision Counter é um contador de colisões. Ou seja, ele conta quantas colisões acontecem em um determinado intervalo de tempo. Então, aqui a temperatura está em 27 graus Celsius. E eu vou dar um play aqui para a gente medir a quantidade de colisões que acontecem nesse intervalo de tempo determinado. Então, em 27 graus Celsius, foram 155 colisões. Vou fazer um teste de novo para ver se a média se mantém. 144. Então, valores próximos. Isso é 27 graus Celsius. Então, as moléculas estão se chocando a 27 graus Celsius. Lembrando que essas moléculas não estão reagindo. Mas se elas tivessem afinidade entre si, elas poderiam reagir. Agora, percebam que aqui está 27. Eu vou fornecer calor ao sistema e a temperatura vai subir. Eu vou aumentar essa temperatura para 800 graus Celsius. Sou próximo disso. Então, 812 graus Celsius. Vou deixar um tempinho para as moléculas atingirem... Todas essas moléculas atingirem a mesma temperatura. E aí, só para a gente verificar, eu vou ligar o contador de colisões aqui e a gente vai verificar. No mesmo intervalo de tempo, quantas colisões irão acontecer. Percebe que já passou dos 144 a 155 graus Celsius que a gente tinha anteriormente. Então, praticamente dobrou o número de colisões. Então, a temperatura, ela influencia na quantidade de colisões, porque ela influencia nos choques que as moléculas têm, na velocidade que as moléculas têm. Então, você imagina, por que a temperatura influencia a velocidade de uma reação? Quanto mais calor, mais colisões existem entre as moléculas. E quanto mais colisões existem entre as moléculas, maior a probabilidade delas sofrerem uma reação. Maior o contato entre elas. Então, lembrando, contato, energia e concentração são fatores que influenciam a velocidade da reação. Se eu colocasse mais moléculas aqui, o volume permaneceu o mesmo. O espaço disponível permaneceu o mesmo. Só que eu coloquei mais moléculas, ou seja, eu aumentei a concentração. Se eu medisse novamente as colisões, provavelmente daria um número bem maior do que esse número que a gente obteve anteriormente. De fato, a gente vê, ó, 796, quase 800 colisões nesse mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a temperatura influencia. Por quê? Porque aumenta a velocidade das moléculas. A concentração influencia porque aumenta a quantidade de moléculas que se chocam. E tudo isso influencia no contato entre as moléculas. Maior temperatura em mais moléculas, eu tenho mais contato, mais colisões efetivas. Tudo bem? Então, retomando aqui, né? Contato, energia e concentração são fatores que influenciam diretamente a velocidade das transformações químicas. E eu vou introduzir um conceito que talvez vocês estudem mais pra frente na aula com a parte do Pablo. Pra uma reação química acontecer, basicamente a gente trabalha com fatores cinéticos, fatores relacionados à velocidade dessa reação, e fatores termodinâmicos, mais associados à energia. Esses fatores cinéticos e termodinâmicos são aspectos que vocês vão estudar num futuro próximo, quando vocês tiverem aula com o Pablo. Mas tem a ver com as trocas de energia que envolvem os sistemas. Tudo bem? Por enquanto, a ideia é trabalhar com energia, concentração e contato entre as espécies reagentes. Mas lembrando, o que isso tem a ver com o nosso coronavírus? Você lembra que aqui, se você notar esse gráfico aqui, a gente tem um gráfico de quantidade de moléculas formadas em função do tempo. Então, pra uma reação qualquer, a gente tem quantidade de moléculas formadas em função do tempo. Nesse gráfico aqui, você percebe que essa curva vermelha, pra um mesmo intervalo de tempo, deixa eu marcar aqui, pra um mesmo... Opa! No mesmo intervalo de tempo, ou seja, esse tempo aqui, eu tenho uma maior quantidade de moléculas formadas pra curva vermelha, que é uma maior quantidade de moléculas formadas pra curva verde. Então, suponhamos que aqui eu tivesse algo em torno de 5, aqui eu vou ter pelo menos quase 3 vezes mais, então 15 moléculas. Só que aqui o tempo é o mesmo, x, pode ser 10 segundos, 20 segundos. Ou seja, essa curva representa uma velocidade de reação maior do que esta curva aqui. Tudo bem? Agora vocês, então, só afirmando, né? Essa curva aqui, ó, provavelmente tem maior temperatura, maior concentração e maior contato entre as moléculas, né? As três, lembrando que a temperatura, a concentração e o contato podem influenciar individualmente ou podem influenciar mutualmente. E essa curva mais baixa, como ela tem uma menor inclinação, ela tem menor temperatura, concentração e contato. Agora, se você olhar essas curvas aqui, você talvez lembre-se ou associe aquela curva que a gente viu do coronavírus, do espalhamento do coronavírus, né? Então, essa curva aqui, ó, é uma curva mais inclinada. Mostra mais contaminados em função do mesmo tempo, né? Enquanto essa curva aqui é uma curva menos inclinada. Ela mostra menos contaminados em função do tempo. Do mesmo jeito que a gente tem aqui. Só que aqui a gente está falando de quantidade de moléculas em função do tempo. Ou seja, uma mesma linguagem que é a linguagem gráfica serve para a gente descrever fenômenos bastante distintos. Aqui eu tenho um modelo matemático na forma de um gráfico que descreve o espalhamento de uma doença. Aqui eu tenho um modelo matemático na forma também de um gráfico, só que descreve uma reação química ou o processo de acontecimento de uma reação química. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, esses são os conceitos básicos que a gente vai trabalhar em relação a essa segunda parte das nossas atividades. Velocidade da reação. Um abraço. E aí